Olá tudo bem, eu vou estar experimentando o bolo fatiado da Amor e Sabores em Confeitaria Artesanal, feito pela Erika, vou estar deixando o Instagram dela aí, você queira adquirir, você se mora na cidade de Patinga, cidade vizinha, uma direta entrega na sua casa, bolo aí para casamento, aniversário e bolo de pote, o bolo de pote eu experimentei, vou estar deixando o link na descrição aí para você conferir o vídeo, esse aqui também é um de chocolate, um creme de chocolate, um bolha de chocolate, aí tem com raspas, com creme também de chocolate, com brigadeiro, recheio de brigadeiro, esse aqui morango, é o recheio de brigadeiro e morango, isso aí, esse aqui é a massa aqui, é com leite, com recheio de brigadeiro, brigadeiro branco, com morango e com creme, né, de leite ninho, com raspa de chocolate, vou estar experimentando os dois, olha aqui, olha, aí não esqueça de deixar aquele gostei, poder botar no seu canal, olha o creme desse daqui, é delicioso, o de pote, eu vou estar experimentando esse aqui agora, tá, e falando para você aí, tá, vou estar colocando um pouco aqui, no pratinho aqui, olha, esse é o brigadeiro branco, tá, o creme de leite, vou colocar o outro aqui de uma vez também, vou estar falando para você, não esqueça de deixar o gostei aí, tá, vai no direct dela aí, você é da região do Vado Aça aí, e cidade vizinha, tá, vou estar experimentando esse aqui, hum, um delicioso, cremoso, cola até no céu da boca, agora o de chocolate, tá, um pouco, hum, um delicioso, cremoso, cola não tem como falar qual que é o mais gostoso aqui, tá, todos são delicioso, aí se você gostou, compartilha também aí, tá, segue ela no Instagram, tá, beleza, vai, muito boa.